Essa é uma das coisas que a gente faz muito quando conversa com quem está querendo vir para cá. É muito importante gerar receita que, o maior que seja a sua fortuna no Brasil, não é recomendável viver de mandar dinheiro do Brasil para cá. Existem muitos vistos, Leda, existem mais de 50 tipos de vistos disponíveis e o americano pode parecer, mas ele não é tão rigoroso quanto o brasileiro, por exemplo, para conceder para você uma autorização de trabalho no Brasil. Inclusive, é mais difícil do que nos Estados Unidos. Que você venha para ficar de forma legal. Não acredite nessa história de que o ilegal aqui se dá bem, que ele ganha dinheiro, que ele compra o carro dele. Não é uma boa, é o idioma. Vir para cá falando, more or less, maybe, yes or no, não vai funcionar porque você vai ficar restrito a tribo de brasileiros ou os latinos, se você vier de outro país. Essas coisas que mostram o que é de verdade. pensam que você fica com aquela mentira. Tudo é maravilhoso, esse cara é milionário. Nada disso. A gente rala para caramba. E aqui não tem essa coisa de ser pós-doutor. Aqui tem gente com títulos até mais do que o meu, trabalhando com limpeza de casa, limpeza de piscina. E ninguém tem vergonha disso aqui. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço, que se chama Jorge Bittencourt. Ele mora nos Estados Unidos, ele se mudou para os Estados Unidos. E ele tem um canal chamado Concierge USA. O canal dele ensina você, se você quiser se mudar para os Estados Unidos, como é que você deve se comportar, o que você deve fazer. Ele dá dicas, é muito interessante. Ele era professor aqui no Brasil, é advogado, é mestre em administração pela Federal do Rio de Janeiro, pela UERJ, pela Estadual do Rio de Janeiro. É doutor em filosofia, pós-doutor em educação. E uma hora ele que lecionou durante muitos anos, mais de 20 anos. E aposentou-se aqui no Brasil e em 2007 mudou para os Estados Unidos com a esposa e o filho. Muito bem, muito bem. Vou desativar aqui os comentários para começar a saber da sua vida. Me conta um pouquinho da sua vida aqui no Brasil. Você era professor, dava aula, é advogado. O que você fazia aqui? Você ainda continua sendo tudo isso, professor e advogado. Boa noite, Pedro. Muito bem. Boa noite, muito prazer. Bom, eu me formei em direito há muitos anos, trabalhei como advogado durante também alguns anos e descobri outras oportunidades de trabalho dentro da própria empresa que eu trabalhava como advogado. Trabalhei na Varig durante muitos anos como advogado. E dentro da Varig eu descobri outras possibilidades e acabou que eu fiquei mais focado na área, digamos, comercial, de marketing, de relacionamento. E comecei a dar aulas no Brasil, nas principais universidades, IBEMEC, PUC, FGV, o Estácio de Sá, enfim, aulas em todos os lugares. E em 2015 eu iniciei o processo de planejamento de mudança para os Estados Unidos. Eu já tinha morado aqui, de 97 a 99, trabalhando em uma empresa americana e sempre ficou à vontade de voltar quando eu tivesse outra oportunidade. E aí eu me programei, me planejei, conversei muito com a minha mulher, que é fonoaudióloga, e a gente acabou vendo que o momento de mudança estava chegando. Me aposentei em 2017 e mudei para cá. Vim para cá, vai fazer quatro anos agora, em agosto de 2017. Mas continuo trabalhando como professor aqui, também dou aulas online em algumas universidades do Brasil e trabalho como consultor também. E essa ideia de... Quer dizer, o que me chamou a atenção nessa história é que você planejou. Quer dizer, não foi uma coisa... Ai, cansei, teve uma desilusão amorosa, uma desilusão financeira e se jogou nos Estados Unidos. Não, você pensou nisso, se organizou, juntou dinheiro, né? Fez uma coisa organizada. Você mora onde? Eu moro em Orlando, aqui na Flórida. E esse planejamento, Leda, ele durou entre quatro e cinco anos. Essa coisa de juntar dinheiro, essa coisa de planejar como vir. Como a minha mulher não queria, num primeiro momento, vir definitivamente... Todos nós temos família, amigos, etc., no Brasil. Ela estava um pouco resistente e eu combinei com ela o seguinte. Vamos passar um ano lá. Você vai estudar inglês e eu vou terminar o meu pós-doutorado. Daí ela topou. Para passar um ano, ela topou. Enfim, presenciou algumas situações de perigo, de violência urbana e tal. Ela concordou vir passar um ano aqui. Então, nós viemos para cá em agosto de 2017. E ela estudou até o final de 2018, fazendo o curso de inglês dela. E eu terminei meu pós-doutorado. E aí, a gente sentou para conversar. Bom, a gente está aqui como estudante. Ela veio como estudante. Eu vim como acompanhante de estudantes. Nós não podíamos trabalhar. Nós estávamos vivendo aqui com o dinheiro que nós trouxemos do Brasil e com algum dinheiro que estava no Brasil que a gente vinha trazendo aos poucos. Dizemos, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, porque para continuar aqui sem trabalhar vai ficar muito difícil. Essa é uma das coisas que a gente faz muito quando conversa com quem está querendo vir para cá. É muito importante gerar receita aqui. O maior que seja a sua fortuna no Brasil, não é recomendável viver de mandar dinheiro do Brasil para cá. E aí, nós aplicamos para um visto permanente, através da minha formação profissional, da minha experiência profissional. E a gente resolveu ficar. E depois disso, já tem dois anos e meio que nós estamos aqui... Mas esse visto permanente foi fácil? Não, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Nós aplicamos ainda quando era o Trump. Aí o Trump tinha algumas resistências maiores do que, enfim, os democratas na concessão de vistos. Mas existem muitos vistos, Leda. Existem mais de 50 tipos de vistos disponíveis. E o americano pode parecer, mas ele não é tão rigoroso quanto o brasileiro, por exemplo, para conceder para você uma autorização de trabalho no Brasil. É mais difícil do que nos Estados Unidos. Aqui, se você cumprir todos os pré-requisitos, você consegue ter o seu visto permanente. E aí te dá a possibilidade de trabalhar, de investir. Mas quais seriam os pré-requisitos? Seria uma boa formação intelectual? Seria um dinheiro no banco? Seria comprar uma casa? Seria ter crédito? Porque você fala... Eu vi umas dicas, cinco dicas suas, e algumas me chamaram bastante a atenção, porque uma, por exemplo, vai de encontro a tudo que o brasileiro não é. Porque você diz assim, há leis e cumpra as leis. E o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de cumprir lei, né? Exato. Andar na velocidade certa, fazer as coisas que tem que fazer na hora certa, né? Tem uma dificuldade. Bom... O brasileiro, a lei não pega, né? Aí nos Estados Unidos, ela pega e ela pune, né? É complicado. Mas depende do visto que você vai aplicar, as exigências são diferentes, né? Você tem o tal do famoso green card? Carlos, aí existem vistos que você aplica para residir permanentemente e outros que você aplica provisoriamente, como foi o primeiro visto nosso, que foi o visto de estudante, que a gente veio como estudante. Quando você aplica para ficar aqui, que é um visto permanente, existem algumas classificações. Então, existe o EB1, que é um visto de habilidades extraordinárias, que são artistas, pessoas que ganharam prêmios internacionais, pessoas que são destaques realmente internacionais e que podem aplicar para esse visto EB1. O EB2 é um visto de habilidades especiais em que você tem que mostrar que você está acima da média das pessoas no seu país e que você quer vir para cá. Então, você tem que realmente mostrar uma habilidade profissional, um bom currículo acadêmico. O dinheiro não é o mais importante, para dizer a verdade. Você não precisa mostrar conta em banco nem comprar casa aqui. Você precisa mostrar que você vai ser útil para a comunidade, para a sociedade norte-americana. e existem ainda os outros vistos em que você pode pedir com a ajuda de uma empresa. A empresa vai sponsor a sua presença aqui. Então, ela pede uma pessoa para trabalhar na empresa com as suas características. Uma vez que seja aprovado pelo departamento de trabalho, ela indica o teu nome para ser contratado e aí você recebe o seu green card também. Mas o que tem bacana de ser lembrado, Leda, é que, como você mesmo disse, o mais importante é um conjunto de características que habilitam você a pedir esse visto para morar aqui. Além de você ter um passado acadêmico, profissional, um histórico bacana, quando você vem para cá, conta a ponto você ser voluntário, você não ter multas de trânsito, para esse negócio de pega, etc. Isso aí é completamente fora. Mas uma coisa fundamental é você virar a chavinha do Brasil para os Estados Unidos. Porque quando a gente vem para cá e começa a comparar o Brasil com os Estados Unidos, a gente começa a ter uma certa dificuldade para algumas coisas. Então, você vai comprar uma Coca-Cola, ela custa 1,50 dólar e você multiplica por 5,5 e dá 8 reais. Aí você acha um absurdo 8 reais numa Coca-Cola e evidentemente que no Brasil você compra mais barato. Mas se você não virar essa chave da América, dos Estados Unidos, você começa a fazer comparações que é como comparar banana com maçã. São coisas diferentes. Viver no Brasil com a sua família, com a sua cultura, com o seu idioma, é uma coisa. Mudar e migrar é outra. Principalmente na minha idade. Eu vou fazer 70 anos no ano que vem. Então, eu vim para cá com 65. Eu já me aposentei no Brasil. E aí as pessoas no Brasil, 65 para 70 anos, começam a ter uma certa resistência, achar que o cara já está velho para ser consultor, para ser professor. E aqui não. É uma supervalorização. Eles acham o máximo ter uma pessoa com mais idade para poder trazer experiência. Depende muito do seu estilo. Então, eu dou aula aqui na faculdade, na Florida Christian University, onde eu fiz o meu doutorado e o meu pós-doutorado. E dou aula para crianças, para garotos. Outro dia, dei uma aula que tinham 4.300 pessoas online, que é uma parceria dessa faculdade com uma outra no Brasil, muito grande também, que é o Grupo Ser. Então, tinham 4.300 pessoas ao vivo, online, assistindo a aula. Imagina que dinamismo que tem que ser para você manter uma aula de quatro horas à noite para 4.300 pessoas. Então, isso me manteve muito, muito vivo. Essa aula você deu em inglês ou em português? Isso foi para uma turma no Brasil, uma parceria da Universidade aqui americana com a Universidade no Brasil. E foi em português. Mas aqui também temos aulas em inglês. Essa universidade, ela ensina em português, inglês e espanhol. Então, você pode escolher o idioma que você quer. Então, é bacana porque abre portas para todo mundo. E isso é que me manteve muito ativo. E você consegue pagar umas contas com esse dinheiro que você ganha aí? Os boletos, como a gente diz aqui no Brasil. Eu agora tenho algumas atividades junto com a de professor. Eu trabalho como consultor aqui. Eu já tenho uma consultoria no Brasil há muitos anos. Eu faço consultoria em planejamento e gestão estratégica. E trouxe para cá o meu know-how. Tenho também, trabalho com uma organização que faz networking. Eu trabalho como diretor regional de uma organização que faz networking. Junta empresas para se reverenciar. Então, também tem uma outra atividade. E também um canal que eu me apaixonei por essa ideia de poder ajudar as pessoas. Porque quando eu vim, eu vim muito preparado. Mas, mesmo assim, eu enfrentei muitas situações que eu não gostaria de ter enfrentado. Comprar o carro... Como, por exemplo? É, comprar o carro no lugar errado. Você chega aqui, a gente quer logo realizar os sonhos que no Brasil não podiam. Então, você quer comprar uma BMW, comprar uma Mercedes, comprar um Jaguar, que é possível para você comprar. Só que quando você não tem crédito, o juro fica aqui muito alto. Aí você fala, você vai pagar 18% ao ano. Aí você acha uma maravilha, porque no Brasil era muito mais do que isso. Mas 18% ao ano aqui é um assalto, é caríssimo. Então, aí eu fiz o seguro lá na própria loja onde eu comprei o carro completamente errado. O seguro não estava correto, paguei muito mais caro. Enfim, eu comecei a descobrir que na prática havia muitas coisas que a gente precisava ter um manual para poder não cometer esses erros. É chamada as cascas de banana, né? As cascas de banana. Como em qualquer lugar do mundo, tem gente que aproveitar de você, tem gente que sabe que você chegou agora e está querendo de alguma forma tirar a sua grana. em qualquer lugar no mundo tem isso. Aqui também tem e não é só brasileiro, americano, tem de todas as nacionalidades. Então, na verdade, a minha intenção quando eu criei esse canal que eu estou apaixonado é porque eu estou vendo que muita gente que está planejando vir para cá está usando essas dicas para corrigir determinados processos que estavam lá no seu planejamento para vir para cá. Aí eu fiquei muito empolgado com isso, porque é uma forma de ajudar as pessoas como eu também fui ajudado. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando as pessoas vão mudar para os Estados Unidos? Pessoas normais, eu falo assim, não aquelas que vão clandestinamente e tal, tudo dentro da legalidade. Quais são os principais erros? Eu acho que uma das coisas fundamentais que as pessoas têm que perceber são três as dicas que eu diria que são cruciais. Que você venha para ficar de forma legal. não acredite nessa história de que o ilegal aqui se dá bem, que ele ganha dinheiro, que ele compra o carro dele. Não é uma boa. A imigração americana não é, como eu disse, a mais rigorosa do mundo, mas ela é rigorosa. Se ela pega você aqui de forma ilegal trabalhando, você é deportado e vai ficar mais de 10 anos sem poder voltar aqui. Pode atrapalhar seu sonho de morar aqui. Então venha de forma legal. Se você ainda não estiver legal quando chegar para trabalhar, que eu quero dizer, se vier com um turista, procura um consultor, jurista, um advogado, um especialista e busque um visto que se adeque às suas características. Acho que isso é fundamental. O segundo ponto é o idioma. Vir para cá falando more or less, maybe, yes or no, não vai funcionar porque você vai ficar restrito a tribo de brasileiros ou os latinos se você vier de outro país. Então se você quiser realmente viver aqui, ir para um supermercado, ir para um teatro, ir para um cinema, sair e entender o que as pessoas estão dizendo, estude inglês. Se você puder estudar antes de vir, melhor ainda. Pega um bom professor, pega uma boa escola, faça aí um intensivão para que você consiga se comunicar. Se você vier para cá com ele more or less, entre no curso de inglês, comece a estudar porque é muito importante conhecer o idioma, até porque o americano não te respeita se você não falar o idioma dele, ele não abre as portas para você. E o terceiro é aquilo que eu disse, já que você veio para cá com autorização de trabalho, comece a produzir. Porque quando você começa a produzir, você gera emprego, você paga imposto, você colabora com a comunidade. É isso que o americano quer ver. Ele quer que você se integre de forma correta, adequada na comunidade. essas são as três coisas. E cumpra as leis. Exatamente. Claro, agora tem as outras. Para não acabar preso. Exatamente. Tem as outras. Acaba, não tem jeitinho brasileiro. Então, ontem eu estava indo para Downtown e no caminho da minha casa para Downtown Orlando tem a entrada que vai para a Universal Studios. Então, você sai da 4 e entra na Kirkman, que é uma rua que vai dar em cima da Universal Studios. Então, eu estava olhando do lado direito da pista, tinha mais ou menos um quilômetro e meio de carros enfileirados devagarzinho para poder chegar porque é uma saída da 4 que você tem que fazer o contorno. E eu vi uma porção de carros que vinham pela pista da esquerda e que na hora entravam para a direita. Com certeza absoluta não é americano. E para susto dele, para problema dele, tinha um carro da polícia parado naquele ponto. Quando ele ligava a setinha para entrar, a polícia mandava encostar e dizer o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá atrás. Então, esse jeitinho brasileiro que para algumas coisas é muito legal, aqui não vai funcionar. Uma regra de ouro, Leda, o americano sabe que não tem um sistema perfeito. Ele é imperfeito como todas as coisas desse mundo, exceto Deus, está certo? Mas funciona. E eles exigem que você cumpra o sistema, que você dance a música que está tocando. Não adianta vir para cá para mudar isso. Respeite isso. Siga as regras. Oriente-se para aquilo que você pode e não pode fazer. Isso é uma regra de ouro para qualquer lugar do mundo que a gente vá. Até convida para ir na sua casa. E na sua casa, você diz, Jorge, aqui todos entram descalços porque eu não quero... Eu vou dizer, mas eu vou entrar de sapato porque eu não vou entrar de sapato. Você tira o sapato e você não entra na minha casa. Então, essas coisas são importantes. E o brasileiro, às vezes, tem resistência com regras muito rígidas e acha que tem como dar o jeitinho, mas não dá. Não tem jeito. Aqui você tem que cumprir a regra. Isso é essencial. E é muito caro viver aí. Quanto custa uma família, por exemplo, você, sua mulher e sua filha? É um filho. Eu tenho uma filha no Brasil de 38 anos, que é a Samanta, que mora no Brasil, que eu estou doido pela vir para cá também, mas ela é uma advogada brilhante, casada com um filho que é meu neto, que eu sou apaixonado, que eu vejo pela internet e choro toda vez que eu vejo. E eu tenho no meu segundo casamento um filho que agora está com 10 anos, vai fazer 11. Então, eu vim para cá, eu, a Gigi, que é minha mulher, e meu filho, que é o Jorge Bernardo. Nós fomos para uma casa, alugamos uma casa muito boa, uma casa imensa, num bairro ótimo, e compramos um carro para cada um e começamos esse processo de adaptação. Então, eu vou dizer para você o custo. Uma família com um casal e dois filhos, dependendo do lugar que vá morar, vai pagar numa casa a partir de 1.800 dólares, 1.700 dólares, até 20 mil, depende de onde você quer morar e do tamanho da casa que você quer. dignamente, eu moro numa casa muito boa em Kissimmee, é uma casa que tem quatro quartos, tem piscina com aquecimento, é uma casa muito boa e eu pago 1.800 dólares, incluído algumas taxas, está certo? E por fora disso, você tem luz, internet, etc. Então, você com 2 mil dólares, você mora num lugar muito bom, num lugar bacana. Tem lugares melhores? Claro. Tem. sempre terá. É, sempre terá. Essa minha casa em alguns bairros aqui de Orlando custaria talvez 3 mil, 4 mil, 5 mil, tem bairros muito sofisticados, está bom? O supermercado, uma família, casal e dois filhos, você vai gastar aí de comida sem exageros e sem passar qualquer necessidade entre 600 e 700 dólares por mês comendo muito bem. Comendo todo dia, carne, peixe, frango, comendo bem, sem passar qualquer necessidade. 600 dólares você come bem. Você vai fazer um seguro de automóvel, eu tenho 2 carros, eu pago por semestre 1 mil dólares nos 2 carros, 2 mil dólares por ano nos 2 carros. Você vai fazer um telefone celular, você não precisa comprar o telefone, se qualquer operadora você vai lá e te dá um telefone, é mesmo que você queira o iPhone super, você vai pagar um valor muito mais barato do que se fosse comprar. Mas você pega um telefone, você vai pagar aí 35 dólares, 30, 35 dólares por linha. Ah, é tipo um leasing, é isso? É, eu, por exemplo, tenho a minha conta que eu tenho, eu tenho 3 telefones na minha conta, a minha, da minha mulher e do meu filho, nós pagamos 30 dólares por linha, ou seja, está ilimitado dados e fone. Por mês, 90 dólares, nossa, é muito barato. É muito barato e ilimitado. E se você quiser comprar, eu acabei de comprar o iPhone 12, esse último daí, eu pago 40 dólares por mês, aliás, 30 dólares por mês a mais durante 24 meses para poder ter esse telefone. Então, se eu não quisesse, eu ficava com meu telefone velho pagando 30 dólares por mês. Então, dá para você imaginar os valores. comer fora, comer fora você tem desde ir no restaurante brasileiro que você paga, sei lá, 15 dólares o buffet para comer à vontade e até 200 dólares se você for tomar um vinho. Aí é o infinito, porque depende do que você vai beber, depende do prato que você vai pedir. Exatamente. Mas você pode comer muito bem sem ser junk food, você pode comer muito bem aqui por pessoa. Eu tenho um caranguejo que é bem da Flórida, como é que é aquele caranguejo que é gigante? É enorme. Tem alguns aqui que são enormes. Nossa, É, exatamente. Eu fui à casa de um brasileiro que morava aí que era amigo de uns amigos meus, eu não sei nem o nome dele, mas ele serviu e eu fiquei encantadíssima com isso. Porque é muito bonito, né, também? É muito grande, é muito diferente. É tudo, mas aqui também no Brasil depende do restaurante que você vai, depende da comida que você pede, do vinho que você pede, do custo-benefício, sempre é custo-benefício, né? Comer fora. Supermercado, os Estados Unidos, eu ia enlouquecer, porque os supermercados são de enlouquecer, né? Enlouquecer. Você não sabe... Enlouquecer, igual farmácia. Exatamente. A CBS, aquela do Ani, isso me deixa completamente pirada, assim como todo brasileiro, né? Baixa um consumidor, assim, que eu nem conhecia. Exatamente. Eu sou apresentado a ele na hora que eu entro. Não tem dúvida. Sabe, Lida, que isso... Tem um supermercado que é Whole Foods. Whole Foods. Nossa, que esse é de lascar o cano mesmo, Exatamente. Tudo orgânico, tudo é lindo, tudo... Nossa, de pirar a cabeça. Mas eles também são muito... Os americanos são muito racionais, né? Você vai comprar um bolo, eu vou falar de bolo, porque é uma das coisas que eu mais gosto na vida, então eu sei o preço deles e sei como é que funciona em todo lugar que eu já fui na vida. Você vai comprar um bolo no Brasil, não tem uma fatia. Você não pode comprar uma fatia de bolo. A não ser que seja um bolo tipo confeitado, uma torta, numa loja, num café, entendeu? Mas você não vai numa deli... Primeiro, não tem a deli. Segundo, você não pode comprar uma fatia. Você compra o bolo inteiro. Agora que estão fazendo dois tamanhos, até muito recentemente não tinha dois tamanhos. Então você é do Rio, não é? Você é do Rio, não é? Eu sou do Rio. Eu nasci... Minha mãe... Então, tirando a vó Alzira, que tem um preço bom dos bolos da vó Alzira, que certamente você já ouviu falar, não é? Ah, sim. Estudando na UERJ e tal, com certeza você já ouviu esse bolo na sua vida. O americano é muito racional com a comida, né? Ele pode ter um sanduíche desse tamanho, mas ele também pode ter porções pequenas. Então você tem uma flexibilidade para administrar o supermercado maior que a gente tem no Brasil, eu acho. Exatamente. São muitas opções, é uma variedade imensa. Você pode comprar o que você precisa mesmo, né? No tamanho que você precisa e na dosagem que você precisa. Exatamente. É, na dosagem que você precisa. Isso é muito interessante também. A gente muda hábitos. Você mudou muito os hábitos? Eu mudei muito, sabe, Leda? Eu era muito de sair com o pessoal, com o amigo, encontrar no bar, bater papo. Eu não bebo álcool, mas me divirto com Coca-Cola zero, com água mineral, entendeu? Mas aqui, o americano, e mesmo o brasileiro que já está aqui há muito tempo, ele adquire um hábito de não sair durante a semana. É muito raro. Exceto aquelas pessoas que trabalham lá em downtown Orlando, que estão longe de casa, longe de algumas áreas residenciais, talvez que saiam e vão fazer um happy hourzinho ali para tomar alguma coisa. Mas é muito raro. Os brasileiros que moram aqui, que eu conheço, pelo menos, a minha rede de relacionamentos, a gente se fala todo dia, a gente se vê fim de semana, mas durante a semana, sete horas da noite, está todo mundo em casa, preparando para jantar, para dormir, porque aqui é muito trabalho. Leda, quem pensa que isso aqui é paraíso e terra prometida, é bom. Nossa. Tem que avaliar. Aqui, para ganhar 100 dólares, é uma ralação. Para ganhar bem, trabalha-se muito, trabalha-se sábado, domingo. Aqui é para profissional, não é para amador. Mas tem coisas maravilhosas. Você mora super bem, com preços razoáveis. Você tem carros que você... Não sei se você gosta de carro. Eu adoro carro, então eu não preciso sonhar. Eu posso realizar meus sonhos aqui. Você pode viajar muito barato. É uma passagem de Orlando para Nova York, de avião em determinada... Quanta dólares? Oitenta dólares? Olha que delícia. Eu já não sou apaixonada por carro, mas por viagem, eu ia adorar toda hora. Eu imagino. Que carro você tem, Jorge? Eu tenho um Tiguan, um Volkswagen Tiguan. e a minha mulher, que acabamos de trocar o dela também, por outro Tiguan, porque eu adoro o Volkswagen. O dela é um pouco maior, de sete lugares, o meu é de cinco. Enfim, eu adoro. É um carro confiável, econômico. Eu podia até pensar em ter aqui aquele sonho da Mercedes, do BMW. A gente teve um BMW quando chegou aqui. Nós compramos uma BMW usada e foi uma delícia. A gente realizou aquele sonho de prática. A gente tem que olhar aquilo que realmente é mais econômico, mais viável, mais adequado para o tipo de vida que você leva. Enfim. E que conselhos... Como é que o seu filho está levando isso? E a Gigi? Como é que a Gigi administra? Porque ela tem que fazer muito mais trabalho doméstico do que ela teria que fazer aqui. Nós dois fazemos muito. A gente divide muito as tarefas de casa. A Gigi, ela aqui agora, ela está trabalhando como professora de português e inglês para crianças. ela no Brasil é uma fonoaudióloga conhecida, consultora de muitos anos aí no Brasil. Ainda existe o consultório que está com a sócia dela. E aqui, enquanto ela está validando o diploma dela, ela não pode atuar como fonoaudióloga. Então, ela atua como professora de crianças que têm dificuldade com netos de atenção, dificuldade de aprendizado. E ela sai de casa. Agora, ela trabalha em uma escola até meio-dia, de oito ao meio-dia. e à tarde, ela atende diversas pessoas pela cidade, nas casas das pessoas e também atende online. Eu tenho, essa minha atividade que eu falei nessa organização que faz networking, eu tenho cinco reuniões por semana em horários definidos, de manhã ou à noite. Então, o resto do dia, eu tenho muito mais liberdade para organizar. Então, na verdade, muitas tarefas de casa, eu faço uma parte, a Gigi faz a outra. E você perguntou do meu filho. Meu filho veio para cá com sete anos, falava inglês razoável, porque na escola que ele estava aí no Rio, ele tinha aula de inglês, mas ele, em três meses, ele voou. Ele, hoje, o inglês é a língua principal dele. Ele fala... Porque na cidade também é mais fácil de aprender do que na nossa. É uma esponja. É uma esponja, né? E ele tem, ele está com, ele tem muito boas notas, ele entrou com um programa chamado Gift Program, que eles identificam os melhores alunos e começam a dar uma atenção especial, porque você sabe como é que funciona aqui a educação nos Estados Unidos. Se você olhar de cima para baixo, começa nas empresas. As empresas, elas patrocinam, financiam as universidades para que indiquem os melhores alunos das universidades para elas contratarem. As universidades, por sua vez, também patrocinam e financiam as high school, que é o último step, antes de chegar na universidade. A high school ajuda as escolas do middle school e o middle school também tem convênios e patrocínios com as elementary school. Então, o aluno, quando entra aqui e começa a se destacar, ele entra para esse programa chamado Gift. É como se tivesse que ele tem um dom acima da média e ele começa a ser observado. Ele está há três anos nesse programa. Se ele continuar nesse padrão, quando chegar na universidade, ele vai escolher a universidade que ele quiser e ele vai ter bolsa integral e mais uma parte de dinheiro para poder viver. Tem bolsas de 130%. Imagina, você vai para uma universidade como Stanford, como Harvard, e que você pagaria, sei lá, 70 mil dólares por semestre, que é uma loucura. Além da bolsa integral, ele vai ter lá 10, 15 mil dólares por semestre para poder viver onde ele quiser, próximo da faculdade. Então, ele está voando, está super feliz. Ele sofreu no início, porque a escolinha que ele estava aí era uma escolinha bárbara. Onde é? Qual é a escolinha? A escolinha amanhecendo, que fica ali no Maitá. Então, uma escola sensacional. Então, ele estava super feliz, cheio de amiguinhos. Até hoje, os pais, nós, os pais das crianças, nos reunimos, falando pela internet, vem aqui para casa. Minha casa vive cheia, Leda. Agora, com a pandemia, diminuiu um pouco. Mas a minha casa, a primeira casa que eu fui morar aqui, ela tinha seis suítes. Era difícil estar vazio. Era sempre lotado de gente. Era uma pousada, não era uma casa. Uma pousada de amigos e familiares. Então, ele sofreu no início essa coisa da adaptação. Primeiro dia de aula, ele chorou, pediu para voltar para casa. Eu sentei com ele na escola, conversei com ele. Depois, ele decolou e hoje ele não quer saber de outra vida. um aluno excelente, um menino carinhosíssimo. Sabe o que é, Leda? Eu vou fazer 70 no ano que vem. Eu tenho, eu fiz esse ano. Eu sei que você vai dizer que eu não pareço, você não parece, evidentemente. Imagina. Mas eu sei que eu tenho. Para mim, eu pareço. Mas eu não me incomodo com a idade. Porque eu faço programas aqui com a galera mais jovem, a gente vai para o parque, chega lá às 5h30 da tarde, está todo mundo exausto. Eu estou querendo andar de rodas. Montar a rua. Não é o modo da idade. Mas eu devo isso a duas coisas. Primeiro, o nascimento desse meu segundo filho, que a minha filha primeira também me trouxe a maior alegria do mundo. Minha filha, a razão da minha vida. E o meu segundo filho, que chegou numa idade que eu já estava quase 60 anos. E depois, a vinda para cá. Eu rejuvenesci muitos anos. E aqui, eu me senti muito valorizado. querido, as pessoas aqui me chamam de professor o tempo inteiro, porque eu faço palestras o tempo inteiro, dou aula na faculdade. A gente é muito respeitado. Isso é muito bom. Muito bom. Eu me senti muito mais jovem aqui do que eu estava no Brasil. E esse canal no YouTube? Como é que você faz? Você mesmo grava? Como é que você funciona? Porque essa coisa de fazer muita coisa, porque o que a gente sabe, pelo menos é o que a gente sabe aqui no Brasil, é que nos Estados Unidos você tem muitas máquinas, muita lava-louça, muita lava-seca, roupa, etc. Tem um conforto bom do ponto de vista eletrônico, mas você cozinha mais do que a gente cozinha aqui. Também é tudo mais fácil, você já compra tudo muito mais preparado. Mas você tem um trabalho maior para fazer. Tem mais respeito também. E como é que você, no dia a dia, como é que você leva isso? Bom, vou falar em duas partes. A primeira sobre o canal e em segundo a minha rotina aqui. O canal surgiu, eu mesmo faço a gravação dos vídeos, eu mando para o Brasil, uma parceria maravilhosa que eu fiz com um parceiraço meu no Brasil, ele faz as edições, ele fez a vinheta, ele faz impulsionamento. Você manda o bruto, né? Eu mando o bruto, exatamente. Eu tenho um cuidado, eu faço vídeos muito curtos. Eu faço um vídeo de 15 minutos, tem 40 vídeos, de um minuto, um minuto e meio, dois minutos. Se a gente erra, não precisa voltar desde o início, a gente grava só aquele pedacinho. Então, depois eu chego em casa, eu boto lá, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e oriento. Olha só, isso aqui, por favor, corrija uma coisa no final, etc. Eu já mando meio facilitar. O roteiro, né? Mando o roteiro. E ele, então, faz a edição, bota no ar e gerencia isso para mim. O canal, Leda, ele tem a pretensão de realmente ser uma plataforma para ajudar as pessoas que tenham, principalmente nessa faixa 40, 45 mais, que está querendo mudar de vida, que está querendo vir para cá com uma certa estrutura, que tem algum dinheiro, que quer melhorar o seu padrão de vida e quer planejar para vir para cá. Então, a minha pretensão é eliminar ou reduzir alguns desgastes que naturalmente acontecem quando você faz um processo imigratório como esse. Chama Concierge... Concierge Wessay. Concierge Wessay e Jorge Bittencourt. Eu botei o meu nome logo depois porque pode ser que apareça outro Concierge Wessay e a gente não pode impedir porque esses nomes você não pode registrar no YouTube, né? Mas se alguém botar Concierge Wessay e Jorge Bittencourt aí ele vai querer me provocar porque aí outros fazem Bittencourt também. Mas, enfim, Concierge Wessay e Jorge Bittencourt. A ideia não é que fique só comigo, sabe, Leda? Eu tenho a pretensão também de ter outras pessoas gravando vídeos e dando dicas. Eu faço algumas entrevistas com pessoas que já moram aqui e faço o meu dia a dia também. Então, hoje, por exemplo, é aniversário de uma amiga nossa e a gente convidou para comer aqui em casa e vamos fazer uma moqueca de peixe e camarão para uma pequena turma. Outro dia eu fiz um risoto de camarão. Outro dia eu fiz e eu faço esse dia a dia. Ah, eu estou precisando de pimenta. Eu vou lá no Walmart rapidinho. Então, essas coisas que mostram o que é de verdade. Porque você fica com aquela mentira. Ah, tudo é maravilhoso. Esse cara é milionário. Não é nada disso. A gente rala para caramba. E aqui não tem essa coisa de ser pós-doutor. Você aqui tem gente com títulos até mais do que o meu trabalhando com limpeza de casa, limpeza de piscina e ninguém tem vergonha disso aqui. A vergonha é roubar e não saber e não poder carregar. O resto não tem nada de vergonhoso. Então, o canal tem essa pretensão. Então, o meu dia a dia ele é muito... Tem uma rotina mas que eu procuro quebrar essa rotina para não ficar aquela coisa engessada. E durante a pandemia Leda foi complicadíssimo porque a gente não podia sair. Então, você botava uma roupa... Bom, eu botava uma roupa bacana para levar o lixo lá na lixeira. Está certo? Porque tinha alguma coisa. Você saia de casa durante um período. Você tem ideia, Leda? Eu rodo em média 80, 100 milhas por dia quando eu estou na rua trabalhando. É muita coisa. Durante a pandemia eu rodava 25, 30 por semana porque eu ia ali no supermercado que é pertinho eu ia fazer alguma coisa e todo mundo ficou em casa. Mas isso foi muito bom. Pelo menos para mim. o meu casamento é muito bacana. Eu sou apaixonadíssimo pela minha mulher e tenho certeza que ela por mim também. Nosso filho é super ligado na gente mas essa pandemia aproximou ainda mais a nossa família. Eu sinto muita saudade da minha filha eu sinto muita saudade das minhas irmãs. Eu tenho uma irmã de 90 anos lúcida completamente e que a gente é super amigo. Mas aí você fala com eles pela internet por videoconferência e tal. Eu mando mensagem a minha filha manda foto e vídeo do meu neto quase todo dia ele me chama de vovô careca por algum motivo que eu não sei e ele falou diz para mim eu quero ir para aí vovô careca eu vou pegar o avião e vou para aí uma delícia de menino, João. E aí você durante a pandemia você pedia coisas pelo telefone ou você ia comprar? Olha, eu pedi muito pouco pelo telefone sabe, Leda porque eu morava agora estou numa outra casa anteriormente eu estava numa casa que era do lado Você também gosta de mudar, né Jorge? Não, duas vezes na verdade eu vim para uma casa em que eu aluguei essa casa e a proprietária em algum momento disse para mim eu quero vender você quer comprar? Eu disse quanto é que você quer na sua casa? Eu quero 400 mil dólares que era um preço bastante bom porque é uma casa magnífica num condomínio magnífico ele falou olha, eu não tenho esse dinheiro mas eu não vou te atrapalhar eu vou sair da sua casa eu vou liberar para você vender aí foi para uma outra casa e só estou agora esperando melhorar um pouco o mercado imobiliário no Brasil porque eu tenho um apartamento na Barra que está alugado por Airbnb então foi muito bom que tenha ficado alugado esse tempo inteiro eu só estou esperando melhorar um pouco o mercado porque há quatro anos atrás quando eu vim para cá meu apartamento valia 1 milhão e 200 mil reais e o dólar estava 2 então eu tinha mil dólares nesse apartamento hoje o apartamento vale 750 e o dólar está 5 então de 600 mil vai para 150 eu estou esperando melhorar um pouquinho mais para poder vender vai esperar um pouco mais eu acabei de vender um no Rio pela metade do preço praticamente é isso mas é o Rio de Janeiro vai demorar ainda um pouco vai demorar um pouco melhorou um pouquinho melhorou um pouquinho o mercado melhorou um pouquinho na Barra melhorou mais do que nos outros lugares mas ainda está difícil o Rio está muito difícil está muito difícil mas enfim enfim mais uma coisa rapidamente sobre o canal eu tenho uma uma visão e não é minha isso é óbvio para todo mundo que há uma demanda reprimida de viagens do Brasil para cá por causa da pandemia e da dificuldade de você vir para cá como turista não pode ir para aí nesse momento não pode chegar aqui são americanos ou quem tem green car ou agora foi autorizado quem tem visto de estudante pode vir para cá sem precisar fazer quarentena mas turista está fechado e eu tenho alguns amigos que trabalham com remessa de dinheiro que me disseram que há uma quantidade imensa de gente mandando dinheiro para cá todo dia abrindo conta em banco e abrindo empresas daqui então no momento em que abre essa fronteira vai ter muita gente de uma vez só querendo vir para cá e eu quero ver se eu consigo ajudar o máximo possível de pessoas com essas informações e aí eu vou na verdade eu vendo uma consultoria de planejamento para vinda para cá e por trás de mim eu tenho 300 empresas que eu conheço que eu vou indicar os melhores advogados de migração os melhores contadores os melhores para fazer seguro para comprar carro para o corretor de imóveis e vou fazer o planejamento junto com as famílias já estou fazendo para algumas inclusive tem uma grande academia de arte marcial que está vindo para cá e eu estou fazendo um trabalho para eles de preparação da vida vinda para cá enfim é um trabalho que eu imagino que vai explodir com a abertura da fronteira a pretensão é essa é de aproveitar essa onda entendeu? fora que está difícil também pode ficar pior ainda né pode então é isso essa demanda você está pensando no futuro e esse futuro eu espero que não seja tão bom para você assim porque sinal de que vai ser ruim para mim mas espero que a gente empate então na verdade não preciso que todo mundo venha eu preciso que as pessoas que queiram vir possam usar consultem é isso é isso mesmo tá legal tá certo então Jorge valeu e você sempre coloca você coloca vídeo com que regularidade? olha nós colocamos três vezes por semana acho que segundas quartas e sextas no final da tarde sempre tem um vídeo e eu tenho visto muita gente visualizar os vídeos mas nem todo mundo se inscreve no canal então igual aí se inscreve no canal me dá uma força me dá me diz o que você quer que eu mude para eu poder te dar a informação que você precisa para dar uma força para que eu possa ter mais tráfego e consiga melhorar então a pessoa que está me ajudando enfim me disse Jorge fica calmo porque existe um processo que você tem que vencer a arrebentação isso aí demora oito meses nove meses um ano um ano e meio tem gente que está há dois anos e está com 500 vai com calma de repente um vídeo seu explode e vai trazer todos os outros então eu estou com calma não estou dependendo disso para viver isso é um prazerzaço e uma coisa Lida não sei se acho que no teu caso eu vi muitas entrevistas suas aqui você trabalha com amor com prazer com uma alegria que independente do dinheiro que você ganha isso que é fundamental eu gosto disso eu gosto de conversar de entrevistar eu gosto eu dizia uma coisa quando estava dando aula no Brasil que o aluno dizia a pessoa eu preciso de tanto de nota eu dizia olha só venha para cá atrás de conhecimento porque a nota é uma consequência natural se você vier atrás de nota você até pode conseguir você vai dar uma sorte vai cair aquilo que você lembra você vai colar mas você não vai levar isso para a sua vida você vai ir lá na frente você vai precisar de alguma coisa que você não conseguiu aqui então concentra-se no estudo então eu digo a mesma coisa aqui eu faço o que me dá prazer eu acordo amarradão para fazer o que eu faço o dinheiro é consequência natural eu me lembro uma vez que a minha filha que é capaz de estar assistindo a gente estava morando no apartamento o banheiro dela era parede parede com o meu banheiro e ela saiu a gente saiu junto depois do banho para tomar café ela disse pai como é que você consegue cantar às sete horas da manhã porque eu estava cantando no chuveiro ele disse filha porque eu já estou apaixonado pelo que eu vou fazer antes de sair de casa eu já vou amarradão eu dava aulas em várias universidades amarradão nisso então eu vejo em você esse prazer a gente tem muitas coisas que eu percebo que você gosta que eu também você adoro os Estados Unidos não é isso? adoro adoro você é de Minas Gerais tá certo? sou de Minas Gerais sou de Juiz de Fora eu nasci no Rio de Janeiro mas eu cresci durante uma grande parte da minha infância em São Lourenço sul de Minas olha sul de Minas eu conheço bem o sul de Minas é adorável o sul de Minas adoro adoro São Lourenço Caxambu Cambuquira aquela região é uma delícia nossa é uma delícia aquilo ali eu amo os mineiros e a outra coisa você é uma jovem você falou que fez 70 anos você é uma jovem como eu sou um jovem de 70 ai ai momento pra continuar crescendo e produzindo e sendo feliz acho que nada impede a idade não é limitador pra isso realmente não é muito legal gostar do que faz né fazer com prazer isso isso não tem preço isso realmente é um prazer pra mim eu adorei conversar com você adorei descobrir você o Celso Celso Fortes né me falou de você eu achei muito boa a ideia de conversar eu gosto de descobrir de conhecer pessoas de entrevistar de conversar de ouvir histórias e isso me dá realmente um enorme prazer muito bom então estamos juntos nesse prazer de viver e de trabalhar muito obrigado Leda um privilégio obrigado a eu pra mim participar do teu programa mandei pra todo mundo todo mundo falou assim Jorge uau você vai conversar que maravilha que privilégio pra mim muito obrigado uma honra imensa imagina estamos juntos muito bom concierge oficial né concierge USA oficial Jorge Bittencourt tá certo vamos se inscrever lá e o meu é o canal Leda Nagle e o canal Cortes da Leda que é um canal que meu filho me fez fazer com pequenos trechos sabe das entrevistas que eu faço e você vai estar lá também você vai estar nos dois canais porque essa live eu vou subir pro canal Leda Nagle e também alguns cortes pro canal Cortes da Leda e vamos nós vamos inventando moda vamos criando coisa agora ele criou um negócio chamado Live Infinita fica uma entrevista atrás da outra colada assim sete dias por semana trinta dias por mês e vamos criando vamos inventando e o futuro é agora e alegria e com muito prazer estamos com saúde estamos com tudo quando você vier aqui nos Estados Unidos eu sei que você deve ter milhões de pessoas que vão te receber mas se você quiser me liga eu vou te pegar do aeroporto a gente vai conversar meu Deus eu não vou ao Orlando há muito tempo vai ser um prazer vai ser um prazer eu adorei quando eu fui vai ser um prazer conhecer você a Gigi e seu filho tá bom? um abração pra vocês pra ela também tchau muito obrigado beijo grande pra vocês até a próxima um abração tchau